Yeah! Amores da Emily, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês como que eu organizo as minhas maquiagens. Essa é a minha penteadeira e é onde eu guardo todas as minhas maquiagens. Esse é o modelo dela e agora eu vou mostrar pra vocês nas gavetas como que eu separei tudo certinho. Bom, gente, esse é o tamanho da minha gaveta, né? E o que que eu fiz? Em vez de pedir pra colocar as repartições, eu optei por comprar essas cestinhas assim, ó. Elas são desse jeito. E eu optei por fazer assim porque, tipo, ó, esse gloss que eu tenho, ele é muito grande, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui que é bem menor, tá vendo? Então, se eu tivesse pedido pra fazer com repartição, acabaria ficando meio estranho por conta disso. Porque maquiagem vai de marca pra marca, tipo, de produto, então elas variam muito de tamanho. Aí o que que eu fiz? Nessa primeira gaveta, eu decidi colocar aqui nesse canto todos os rímel que eu tenho, quer dizer... Aí aqui eu já coloquei lápis de olho, delineador e eu coloquei agora, que não ficava aqui, essa sombra que eu uso pra dar uma preenchida na minha sobrancelha e esse pincel, que é esse modelo do pincel que eu uso também. Então, eu coloquei aqui porque é algo que eu uso com mais frequência. Aí aqui eu coloquei todos os batons que eu tenho em forma de gloss ou, às vezes, igual esse aqui que é um batom mate. Coloquei tudo aqui. E aqui eu deixei só gloss mesmo. Aqui tem uns batons assim, ó, diferentes, tá vendo? Igual eu falei pra vocês, tem essa diferença de tamanho e aqui estão todos os gloss. Esse aqui eu até comprei não tem muito tempo e esse gloss aqui, ele fica de acordo com o seu tom de pele. Em cada pessoa ele vai ficar uma cor diferente. Eu gostei bastante, eu já usei ele uma vez. Aí aqui atrás eu coloquei algumas sombras, que são desse modelinho assim, e aqui, isso aqui é um glitter e ali é outro glitter. Tá meio assim, porque sempre cai, né, e tal. Isso aqui é um gel, deixa eu abrir, é um gel pra sobrancelha, eu quase não uso, gente. Assim, não é porque eu não gosto e tal, vou deixar aqui em cima e depois eu arrumo. Não é porque eu não gosto, mas eu quase não uso. É que tem cola pra cílios, tem outros batons, que esses aqui são nesse formato assim, ó. Então, você pega aqui, deixa eu colocar aqui, são batons assim, tá vendo? Aí eu optei por colocar ali, diferente desses aqui, que eu deixei tudo junto, esse modelo assim, como se fosse em tubo pra gloss, né. Aí eu deixei aqui. Aí vindo aqui nessa segunda gaveta, eu organizei assim. Aqui eu coloquei algumas coisas mais básicas. Por exemplo, eu coloquei blush que eu tenho, pó, aí eu coloquei essa paleta de sombra, iluminador, tá, essas partes das minhas maquiagens, né. Ali tem outro pó, tem bronzer. Aí aqui, esses dois negocinhos aqui que eu tenho, é removedor de maquiagem mesmo. Os dois são iguais, que eu coloquei junto com as bases e os corretivos. Esses aqui são alguns pincéis que eu não uso tanto, só que às vezes quando eu tô com pressa, eu vou, pego esse e depois pego o pincel pra esfumar. E aí aqui eu coloquei os outros pincéis, tá vendo? Quis deixar junto nessa gaveta. E aí pra finalizar nessa terceira gaveta, eu coloquei aqui todas as minhas esponjas que eu tenho. Esses produtos aqui são alguns, tem água micelar, alguns, esse aqui eu acho que é um gel mesmo, pra limpar o rosto. E aqui é outra água micelar, que eu optei por deixar aqui. Aí aqui tem algumas coisinhas, isso aqui, gente, eu quase não uso. Mas eu acabei deixando aqui. Isso aqui é pra fazer skincare ou alguma coisa que eu quiser fazer, que dá pra usar junto com isso aqui. Isso aqui é na hora de maquiar pra colocar o cabelo mais pra trás, pra não correr o risco de cair no cabelo. Às vezes um pó, uma base, alguma coisa assim. Minâncora, esse nível aqui, que eu quase não uso também. Aí aqui tem mais alguns pincéis. Esses aqui eu praticamente nem uso, então eu deixei nessa gaveta por isso. E ali atrás tem esse cadarço aqui aleatório, mas isso aqui é toquinha pra cabelo. E os meus dois espelhos. Então eu organizei assim. Aqui eu coloquei uma parte que é, tipo, o que eu uso com mais frequência, que é rímel, lápis, gloss, essas coisas assim. Aqui eu coloquei quando eu quero fazer alguma coisa específica, né? Tipo, eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada, aí eu vou e deixei o que eu mais uso aqui. E aqui são, tipo, algumas coisinhas que eu não uso com tanta frequência. Assim, como vocês queriam ver como que eu realmente organizei, eu comprei essas cestinhas, né? E aí eu optei por fazer a organização desse jeito, tá? Fica a critério de vocês quando forem organizar e tudo, né? Deixar do jeito que vocês preferirem mesmo. Eu quis deixar assim, eu achei que ficou bem legal, ficou bem organizado. Eu não tenho muita maquiagem porque eu não uso com muita frequência não, gente. Como eu tava falando com vocês, assim, eu não tenho uma prática de usar muita maquiagem. Tipo, igual aqui, eu tô com a espinha e, tipo, eu não costumo ficar usando muita maquiagem e tal. Depende, tipo, se eu quero sair mais arrumada, aí eu vou e uso. Ou se eu não quero, eu não uso. Igual hoje, eu nem arrumei minha sobrancelha, nem nada. Só tô com um gloss. E só isso, entendeu? Então, assim, eu não compro muita maquiagem. Por conta desse hábito mesmo de não usar tanto, eu fico mais com esses modelos que eu mostrei pra vocês. E eu optei por organizar desse jeito. Porque, assim, pra minha realidade, eu achei que ficou muito melhor do que se eu tivesse pedido pra colocar nas gavetas aquelas divisórias, né? Que tem. Então, a cestinha, ela ficou melhor pra mim. E aí, foi como eu mostrei pra vocês, eu organizei de coisas que eu mais uso, pras que eu menos uso. E ficou assim. E é uma coisa, assim, que eu gosto bastante de organizar as coisas nas gavetas, porque eu não preciso limpar sempre, sabe? Com as gavetas, eu tenho esse coisa ao meu favor, sabe? Porque como as gavetas não sujam com tanta frequência, dá pra limpar, tipo, sei lá, uma vez no mês, dependendo da situação. Ou dá pra eu limpar, sei lá, de dois em dois meses. Depende, né? Tipo, dá a realidade do lugar que você mora e tal. E eu gosto das gavetas por isso. E uso as cestinhas por isso também, pra também não ficar uma coisa desorganizada. Eu tenho muita mania de organização. Depende do tempo também, né? É, verdade, foi. Depende do tempo. Porque, tipo assim, tem vezes que fica, sei lá, uns três meses e eu não limpo por dentro, porque eu não tive tempo pra parar e limpar. E como as gavetas ficam sempre fechadas, eu só abro quando eu vou usar, não suja tanto. Então, assim, se for uma coisa que vocês pretendem fazer na casa de vocês, eu aconselho a fazer coisas com gavetas ou ter algo que você consiga deixar sempre fechado pra você não precisar ficar limpando sempre, entendeu? E hoje de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tô tentando trazer alguns vídeos específicos daquilo que vocês pediram. E esse foi um deles. Se você ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quiser saber, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Muito obrigada, tá? Por vocês estarem me acompanhando aqui e continuarem aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.